Olá pessoal, tudo bem? Vou falar de mais um produtinho da Filco aqui. Hoje não é nada de elétrico nem eletrônico, mas é um produto aí que a marca trouxe. São os copos térmicos, né? Famosos como o Stanley, o Ikeg, aí esse é o Filco Force Termo. Encontrei super baratinho, pessoal. R$119,00 na casasbahia.com, cada um, né? E o preço dele em outras lojas, como o Mercado Livre e outras lojas que eu vi por aí, eu tava encontrando ele por R$189,00 até R$239,00 a unidade. E aí eu vi por R$119,00, pensei, putz, muito barato, vou comprar dois. Aí comprei um branco e um preto. Aí eu já usei o branco por alguns dias, por uma semana já usei. O preto ainda não foi usado, tanto que ele tá até ali ainda com etiqueta, né? E o que que eu tenho a falar desses copos, né? Usando o branco por uma semana, assim, primeira coisa, tá? Ele tem capacidade de 475 ml. Eu achei que ele fosse, né? Quando comprei, não tinha ideia que ele fosse tão grande, tinha ideia que ele fosse um pouquinho menor. Que eu comprei para eu usar no serviço, né? Porque agora a maioria das empresas tá proibindo o produto de plástico, né? Não posso usar copo descartável no... dentro do banco. É... cada pessoa tem que ter o seu copo individual, porque eles não disponibilizam mais copos. Então, eu tava usando um copinho da Daiso, aqueles copinhos de criança, que vendia na Aparecida do Norte, que você levanta ele e ele monta. E aí vi esse por 119, pensei, putz, muito bom, vou levar. Comprei, ainda bem, só que ele quase não... ele não encaixa, não encaixa em pé naquelas maquininhas de café, né? Eu tenho que colocar ele na maquininha de café, ele meio deitado assim, para entrar na boca da... para entrar bem no bocal da máquina, aí ela dispensa o... o açúcar e o... o conteúdo aqui, sem derramar com o copo deitado. Então, é... embora ele seja maior, não está me impedindo de usar. E aí, o que que eu vou falar agora sobre... é... a usabilidade dele, né? Porque vocês podem ver aqui na caixa... afastar um pouquinho... o que que tá dizendo aqui na caixa? copo térmico... copo térmico... copo térmico PTH01P, que ele conserva 2 horas quente, 5 horas gelado, ou até 20 horas gelado e com gelo. E aí, como podem ver aqui na figura, apto para bebidas quentes e frias, e ele tem uma parede dupla, com camada extra de cobre e isolamento térmico a vácuo. Com a parede dupla, com a camada extra de cobre e isolamento térmico a vácuo, suas bebidas estarão muito mais tempo na temperatura ideal para serem apreciadas. E aí, falando na real com o uso do copo branco... é... fiz o uso já... fiz o uso com água gelada, com café quente, com café com leite quente, e o resultado dele com água gelada, com líquido gelado, eu achei melhor do que com quente. Porque com o líquido gelado, né, o que que eles pedem? Tanto quente como gelado, você precisa encher, né, o conteúdo, ó... Não precisa encher o copo, ó, o interior dele é todo em aço inox, não pega cheiro. Só que, quando você coloca o conteúdo, o que que eles recomendam, né, pra ter uma conservação melhor? Que você, com uma frequência ou outra, dê uma mexida no líquido, dê uma misturada pra temperatura gelada, né, avançar nas paredes internas do copo. Então, o ideal é que quente ou gelado, você sempre esteja dando uma mexidinha pra ajudar a conservar. No gelado, achei que ele conserva muito bem, durante todo o tempo, independente da quantidade que você coloque. No quente, ele conserva, é... mas assim, não achei que tão bem quanto no gelado. Por quê? Porque com o líquido quente, eu percebi, assim, uma queda na temperatura com uns 20 minutos, vai, coloquei um café com leite da máquina e percebi que com uns 20 minutos a temperatura, ela deu uma caidinha, deu uma caída. De quente, ele ficou já quase morno, né? Mas aí, ok. Aí, eu percebi também, que quando ele tem líquido quente, conforme vai baixando aqui o conteúdo, né, percebi que quando tava bem aqui no restinho do café com leite, aí ele não manteve, ele esfriou. Então, com bebidas quentes, você precisa manter ele aqui pelo menos até a metade. Até a metade, ou não deixar baixar muito o nível. Até a metade, assim, ele... tudo bem. Deu uma abaixadinha na temperatura logo de uns 20 minutos depois que eu coloquei o café com leite lá da máquina, que agora aqui dá pra pegar três ou quatro doses com esse copo, e ficar tomando, né? Mas ainda não tava frio, dava pra tomar. Só não tava na temperatura ainda que saiu da máquina. Mas quando baixou a quantidade, quando ele já chegou aqui, aí eu percebi que ele começou a cair bem. Com o gelado independente, né, ele conseguiu conservar aí durante o tempo que eu fiquei com o líquido dentro do copo, não teve, não tenho apontamento algum, nenhum pra fazer. Então, mesmo que ele fale duas horas quente, como está aqui na etiqueta do preto, ó. Duas horas quente, cinco horas gelado, ou vinte horas com o gelo, com o gelado eu acredito que ele cumpra. Mas o quente, eu entendo que ele, pelo que eu usei, ele vai cumprir as duas horas só se ele tiver cheio até a boca. Aí pode ser capaz. Mas mesmo assim, gostei muito dele, bem legal. E aqui, ó, o que que tá... E tem ele também, ó, como tá escrito aqui na etiqueta, ó, efeito anticondensação, não sua parte externa. E não sua mesmo, tá, pessoal? Ó, tampa com abertura larga, uso confortável pra melhor apreciar sua bebida. Então, ele mostra aqui na imagem que ele tem, vem junto um abridor de garrafas. Ele fica anexado aqui à tampa. Vou fechar aqui, colocar ele no lugar e mostrar pra vocês. Aqui, ó, como ele fica. Ele fica encaixado aqui na tampa. Ó, esse daqui eu nem usei, tá até com o manual de instruções aqui dentro. O meu uso, né, eu comprei ele, assim, mais pra tomar água no serviço e tomar um cafezinho de vez em quando, tá? E assim, repetindo, eu percebi uma pequena queda de temperatura depois de 20 minutos. Mas, como é coisa quente, pessoal, eu acho difícil alguém demorar mais que 20 minutos também pra beber alguma coisa. Eu tava testando mesmo. Mas, com água, não tem perda nenhuma de temperatura. Ó, uma coisa legal dele, ó, ele, nas instruções de limpeza, a gente vê, ó, ele pode ser lavado em lava-louças. É ótimo, a primeira instrução aqui. Então, eu tenho lava-louças, né, embora no serviço eu enxago ele lá na pia, mas em casa, se quiser colocar na lava-louça, é compatível. É, aqui embaixo, na parte traseira do copo, a gente tem aí todas as instruções, ó, com a marca fioca autografada. Não sei se a gente vai conseguir ler, mas está escrito ali, ó, aço inoxidável, fio com o modelo do copo, é, produzido na China, ali parece que é uma, um código de referência que termina com 21, mas, ele é bem pesadinho também, tá, pessoal? É, uma qualidade bem boa, muito, bastante gente no serviço gostou desse copo, quando eu apareci com ele lá, quando eu falei o valor, aí já me perguntaram onde eu comprei, já passei alguns links, comentei também sobre a minha experiência de uso, acho que pelo valor de 119 reais, gostei, está bem de acordo, e, né, não tenho experiência aí com outro copo do tipo, para saber como é a conservação dele no quente, mas a conservação também no quente, pessoal, eu não sei se ela é realmente eficiente, assim, em qualquer modelo, porque essa tampa aqui, ó, para funcionar no quente, acho que ele tinha que ser semelhante a uma garrafa térmica, né, não ter aqui a perda do calor, então, como a tampa é aberta, né, acho que aí ajuda a perder um pouquinho mais a temperatura, mas repito que eu levei 20 minutos para conseguir notar uma perda de temperatura do café com leite de conforme ele foi extraído na máquina, tá, eu estava testando mesmo, eu jamais levaria 20 minutos para tomar um café com leite, e repito que acho que a eficiência dele de até duas horas no quente, apenas se ele for cheio até em cima, aí eu acredito que ele possa cumprir, porque como eu disse, quando vai chegando aqui no finalzinho, ele já não mantém mais, aí esfria. Para líquido gelado, excelente, ele vai manter trincando aí, né, na temperatura que você, na temperatura inicial que você colocar, até você terminar de beber, ainda mais que se adicionar gelo, ele tem aqui a, digamos que a eficiência de manter até 20 horas gelado no conteúdo com gelo. Comprei na Casas Bahia, né, uma coisa que eu não gostei é que eles acham que a, pensaram que a caixa era deles, ela veio toda cheia de adesivos aqui, ó, toda a caixa. Mas, estou gostando, viu, pessoal? Por R$119,00, gostei, tenho aqui dois ótimos copos, né, quando for viajar para qualquer lugar, eu já vou deixar ele na minha mochila, né, que com essa onda aí da gente não ter mais copos disponíveis, então agora tem um copo aí de qualidade para levar para todo lugar. Então, recomendado, mesmo com a pequena ressalva para líquidos quentes. Obrigado, pessoal. Até logo.